Olha gente, estou aqui no meu terraço, estava escutando uns pipocos, fui ver, tem uma casa pegando fogo ali. Aqui é a impaciência. Meu Deus, só Jesus. Aí, ó. Meu Deus do céu. Filmano aqui da frente aqui, o bombeiro ainda não chegou. O pessoal está ali na rua, parando todo mundo, olhando. Olha, só Jesus. Filho de melo aqui, em direção ao centro de passos de erro, esse ali. Aqui é a passarela azul. Filho de melo aqui, em direção ao centro de passos de erro, esse ali é só Jesus. Continua pegando fogo. Tô filmando aqui do meu terraço aqui, ó. Só Jesus na causa. É, gente, o fogo continua. Provavelmente ali é o depósitozinho do atacadão. Ali tem um atacadinho ali, um mercadinho, e pros fundos tem, né, o depósito dele. Provavelmente pode ter sido ali no atacadão. Provavelmente é, pela altura ali que eu tô vendo ali, eu costumo ir ali também, fazer umas compras ali no atacadinho ali, que é um atacado pequeno ali, mas o depósito dele se estende pra trás. Provavelmente deve ter sido. Bom, é no depósito mesmo, mas segundo as informações aqui, só pegou atrás mesmo no depósito. No mercadinho, na frente, não pegou fogo não, graças a Deus. É, gente, ó. Continua o fogo, segundo as informações, já ligaram pro bombeiro. Ó, o bombeiro ainda não chegou, mas já tá chegando já. Tô escutando aqui. Vamos ver o bombeiro aí. O bombeiro acaba de chegar, ó. Acabando de chegar no local, ó. Ó aí. Acabou de chegar agora o bombeiro. Mas, né, já tem mais de dez minutos já, quinze minutos pegando fogo ou mais. Só que eu tô gravando aqui e o fogo tá bem alto. Só Jesus, ó lá. Ó. Só Jesus na causa. Ó. Muito perigoso, pois tem uma creche ao lado ali. Mas, graças a Deus, o fogo não atingiu a creche. Graças a Deus. Aí, ó. Só Jesus. Ó. Gente, graças a Deus, o bombeiro já controlou o fogo. Ó, o bombeiro já tá lá em cima, já apagando, já. Já, aparentemente, tudo controlado. Ok? Aí, ó. O bombeiro já minimizou aí o fogo. E já tá tudo sob controle. O bombeiro já tem um bombeiro ali. Graças a Deus não tem vítima. Só bem materiais mesmo. Segundo as informações, não tem vítima. Graças a Deus. Tudo sob controle aí. Excelente trabalho aí do corpo de bombeiro para militar. E o corpo de bombeiro, sempre as ordens para a população. E o corpo de bombeiro.